Olá pessoal, tudo bem? Tô com mais uma dica aqui pra vocês, sempre que vocês me veem assim, né, de toalha ou de roupão e com uma toquinha, é porque é dica de cabelo, tá? Então essa dica é pra quem tem a raiz oleosa e as pontas, no meio as pontas secas, que é o meu caso, né, porque eu tenho cabelo cacheado, então eu passo muito creme no cabelo pra manter os cachos definidos, né, e o que acontece, acaba que esse creme sempre vai um pouco pra raiz e deixa minha raiz oleosa, então irrita às vezes da coceira e não é legal, né? Só que antes eu usava esse shampoo aqui da Red Shots todos os dias por conta disso, o que acontecia? Ressecava mais ainda do meio as pontas do meu cabelo, tava ficando uma palha. Então o que eu decidi fazer? Eu mudei a estratégia e eu tô adorando essa minha estratégia e decidi vir passar pra vocês aqui, que é, eu lavo meu cabelo três vezes na semana, então o que é que eu faço? É, uma vez na semana eu uso o Red Shots pra controlar a oleosidade da minha raiz, tirar todas as impurezas de cremes, de tudo, né, e nos outros dias eu tô usando esse aqui da L'Oreal, é o Seven, tá? Que ele é a base de óleos, tá? Excelente. E toda vez que eu lavo, eu faço a hidratação no meu cabelo, por isso que eu tô com a touquinha ainda, com esse creme da L'Oreal também, a base de óleos, tá? Que eu tô amando, a base de óleo, e ele também tem extrato de óleo de coco dentro, é o Extraordinário da L'Oreal, a base de coco também. Meninas, esse produto, já quando eu comecei a usar, tô amando meu cabelo, ele fica muito mais sedoso, tá? E fazendo esse intercâmbio de um dia sim, um dia não, com Red Shots, controlou muito a oleosidade na minha raiz, melhorou bastante, não tô mais com aquela irritação que eu tinha antes na raiz. Então, por isso que eu vim aqui passar essa dica pra vocês, e por que eu tô assim? Porque eu achei mais adequado mostrar pra vocês, fazer esse vídeo mostrando pra vocês que eu realmente faço isso. Então, toda vez eu hidrato meu cabelo, espero de 10 a 15 minutinhos, quando eu tô com mais tempo, se não eu deixo só 10 minutos, tá? Às vezes até 5. O importante é fazer e deixar um pouco a hidratação, tá? E você vai ter sempre o cabelo bem tratado. E é isso, a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar o joinha nesse meu vídeo, se inscrever no canal, quem ainda não tá inscrito, e até os próximos vídeos. Beijo e fiquem com Deus!